Quem é que é? Não sei, Caio. Meu pai não contou. Desculpa. Eu fui um idiota mesmo. Não fica sem, Rafael. Você não vai deixar de ver a Amália só porque o Guilherme não quer. É que eu não quero criar problemas familiares para ela. Opa! Meu filho, eu não sabia que você estava aqui. Como é que foi o jogo do seu Rafael? Ah, foi tão emocionante. O time do Rafael ganhou. Ele fez até umas cestas. Ai, ele estava tão feliz. Pela vista a senhora também, né, mãe? Ô, meu filho, você não gosta do Rafael? Não, mãe, espera aí só um minutinho. Eu vim aqui para a gente acertar essa situação de uma vez por todas. Eu pensei muito... E eu tenho sido um idiota. Eu não posso ser contra uma coisa que te faz feliz, né? Se você e o seu Rafael se amam de verdade... Eu vou apoiar o casamento de vocês. Ô, meu filho, que bom! Ô, meu Deus! E guarda que hora é! E o Junior ainda não chegou! E este bambino pensa que é o padrone. Ai, bambina minha! Obrigado por deixar eu dar uma carona pro Júlio Agora eu quero passar na casa do seu pai Porque eu vou fazer o Hugo pra dar aquela indenização pra ele E por que você quer ajudar tanto meu pai assim? Pra amenizar um pouco o sofrimento dele E por você Porque eu te amo muito Eu também te amo Esse mundo tá perdido mesmo Não olhe, meu amor Eu não quero você contaminada por esses tempos modernos Vamos, meu amor, vamos O homem que morreu quando foi assaltado pelo Mercúrio Ele era o meu pai Menino Por favor, seu Vicente Há anos eu escuto a minha mãe gritar o nome do Mercúrio nos seus pesadelos Quando eu cheguei lá, o seu pai já tava morto, rapaz Eu só fiz isso pra proteger o meu filho Eu preciso encontrar o Mercúrio, seu Vicente Ele ainda tá em casa Não Deixe as coisas como estão A polícia está atrás dele Eu tô falando do meu pai, seu Vicente Pensa na sua mãe Eu tô pensando na minha mãe Eu tô pensando nela A minha mãe ficou viúva por causa do desgraçado do seu filho Pelo amor de Deus, filho O Mercúrio é capaz de qualquer coisa Mas agora, nesse momento Eu também sou capaz de qualquer coisa Daqui a pouco, após pequena travessa O tempo não apaga o amor Você nunca deu valor a nada do que eu fiz pra te fazer feliz E tudo por causa da maldita lembrança do Deus Canabial de paixões E em seguida Não perca As emoções de Maria Mercedes Tradicional ou concentrado Amaciante é IP Mais econômico e sustentável IP deixa cápsulas nos tecidos Que liberam delicioso perfume durante o uso das roupas Qualidade é IP Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal O Minha Casa Minha Vida Oferece mural O Minha Casa Minha Vida Você está bem? Estou 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 ótimo Tenho certeza Fala absoluta, Sr. Marcello E o senhor está bem? Não, eu estou péssimo Assustado Com estaquicardia É impossível Até que eu tenha um infarto Não, Sr. Marcello, é melhor que você está aqui Não, 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 não precisa Eu tenho que sair Partir Sumir Pelo mundo Luigi Filho Mio E... Sr. Marcello, se o senhor está passando mal É melhor o senhor sentar Eu preciso de ar Eu só vou melhorar longe daqui O que foi, pai? Eu vou sair E aí, cara? Aê, mulher Não, 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 não Julio La família se respeita A família tem que ser respeitada Você vem comigo Eu vou pra onde, pai? Pra onde eu quiser Palavra de pai, não se discute Eu quero te proteger, filho meu Eu vou lá Oi, Alberto Como vai, Alberto? Nós já estamos fechando os detalhes do processo de indenização do Sr. Rafael Que bom que você está disposto a indenizar o dano que você causou a esse homem Débora, não pode continuar minha por que jeito? O que será isso aqui? Isso é um doce A Débora não tem juízo Ela trocou os cumprimentos por fala Pode isso? Ah, a fala Vamos fazer um doce A língua E a bala O senhor é patrão de quem? Eu sou o dono da loja de roupa masculina Roupa de grif Marcello Fantucci Muito prazer Rafael Senhora Que piacere de vederla E eu estava falando Do ragazzo A senhora entende, né? Ah, sim, o menino Aconteceu alguma coisa com ele? O meu filho Qual deles? O teu filho botoqueiro Que parece um louco em Guila Motoneta Peraí, peraí O senhor está falando do Tonho? Sim, eu estou falando Do Diúlio Julio Olha aqui, seu Marcelo Eu não gosto que o senhor fique falando assim dos meninos, viu? O Tonho já está recuperado O Dani ainda é uma criança E não precisa deixar o Rafael nervoso assim à toa Senhora E eu só vim alertar E o pai Muito obrigada Já está, Lestat Nós vamos ficar de olho E agora, por gentileza Eu tenho muita coisa pra fazer na cozinha, seu Marcelo E nem vai bem, nem vai bem E eu fiz a minha parte E eu fico muito agradecida Até logo, seu Marcelo Até logo Olho vivo, senhor Rafael Olho vivo Até logo, seu Marcelo Até logo Até logo Esse italiano é meio louco Maria Vocês se conhecem, não é? Eu não queria, Rafael Mas eu vou ter que te falar uma coisa Filho, o que que foi? Minha amostra de um jeito Quando eu estou aqui pensando A senhora não tem vontade de ficar cara a cara com o homem que causou a morte do papai? Ninguém vai devolver o teu pai pra gente Não guarda rancor no coração Meu filho Esqueça isso Esqueça Eu não acredito nisso Se vestir de menino pra me ajudar em casa Essa menina é de ouro mesmo, Rafael É, mas eu não quero mais que a Júlia trabalhe Não Eu vou falar com ela Desculpe, mas não vai falar, não Primeiro porque ela me pediu segredo E depois porque ela adora trabalhar lá na loja do Tchamaçana O doutor Jorge me despediu Mas isso foi bem feito, né? Quem mandou você deixar a prova do que a gente fez no computador? Que burrice! Isso é jeito de falar comigo, Débora? Eu arrisquei meu trabalho pra ajudar você E acabou com todas as chances que eu tinha de saber do Alberto no escritório Quer saber? Pra mim foi pouco você ter sido demitida Olha aqui, Débora Eu só lamento Não está presente o dia que o Alberto te der um chute Porque é exatamente isso que você merece Sume da minha frente! Com todo prazer, querida Você quer dizer que ela me enganou o tempo todo? Eu não percebi nada Eu tenho uma teoria Inconscientemente você sabia quem era o Júlia Mas resolveu ficar quieto só pra ficar do lado deles Quer dizer, pra ficar do lado dela Nossa, você viajou, hein? Moçada, hoje de manhã chegaram os resultados do Festival Internacional de Cinema Nenhum da América Latina, aposta Bom, mas tem três filmes legais concorrendo aqui da América Latina Foram escolhidos cinco filmes no mundo todo E um deles é brasileiro, hein? Um deles é o pele das cidades do Alberto Mirá O que aconteceu, pai? O que você está fazendo? Agora que já começou a parar de beber, vai voltar de novo? Hoje eu tive que confessar uma verdade terrível O que é que o senhor está falando? Aquele homem que morreu por causa do Mercúrio Era o pai Caio Deus O senhor não falou isso pro Caio, não, né? Ele veio procurar a verdade, filha E eu não tive como negar Ele saiu daqui transtornado Ô, Léo Marcineiro Perdeu alguma coisa por aqui? Não me enche, não, porque senão... O que é senão? O que, Mercúrio? Você vai me matar? Como você fez com meu pai? Que bobagem é essa? Bobagem nenhuma, cara Eu já sei de toda a verdade, Mercúrio Foi você que me atacou aquela noite na marcenaria Agora você vai pagar por tudo que você fez Então foi você que me entregou pra polícia, né? Eu quero te ver apodrecendo na cadeia, Mercúrio Eu devia realmente ter matado você, meu irmão Dona Mária? Oi? A senhora viu Caio? Ele saiu, foi dar uma voz, espirar a cabeça Obrigado Dinheiro pra nossa liberdade Dinheiro pra nossa liberdade Dinheiro pra nossa liberdade Eu vou mandar comprar as passagens Aí a gente se manda E eu vou mandar você pro espaço Ou melhor Fazer companhia pra minha mãe Para com isso! Ei? Para com isso! Babi, não se der em assunto de homem, tá? Para com isso! Para com isso! Você também, cala a boca, Babi! Sai fora! Eu não vou sair daqui! Sai fora! Me solta, Babi! Caio, pelo amor de Deus, vai embora, Caio! Nossa, que aconselha aqui, eu tava com isso! Não, Mercúrio! Boa noite! Com licença! Perdão! Uma nova surpresa! Boa noite, Débora! Tenta! Ah, obrigado! O que houve com o seu pé? Ah, uma torção, nada grave, obrigado! Bem, desculpe, Débora, mas eu vim na condição de advogado do Alberto Ele pediu um divórcio Mercúrio! Você conseguiu acabar com a minha vida? O que você fez, meu filho? Um, 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 um